Ficamos surpresos e muito desapontados com a decisão da Boeing em não dar andamento à parceria estratégica que estávamos negociando desde 2017. Como vocês sabem, a transação estava em andamento, aguardando a aprovação da Comissão Europeia. Entretanto, a Boeing optou por encerrar a parceria. A Embraer buscará uma compensação da Boeing para recuperar as perdas resultantes do término do acordo que chamamos de MTA. Como afirmado inúmeras vezes pelas duas empresas, essa era uma aliança ganha-ganha, com potencial para expandir nossas linhas de produtos e serviços e também criar novas oportunidades de negócios. Sentimos muito pelo cancelamento da parceria, mas continuamos firmes e fortes. A Embraer é uma empresa eficiente, diversificada, com uma base de engenharia e manufatura reconhecidas mundialmente pela sua competência, competitividade e qualidade. Contamos, neste momento, com uma linha de produtos e serviços diversificada e bem-sucedida. Nossa unidade de avaliação comercial é um ícone no mercado de aeronaves com menos de R$ 150 centos e líder em entregas e serviços. Quero ressaltar ainda que a Embraer tem liquidez suficiente e acesso a fontes de financiamento para alavancar a continuidade dos seus negócios. Somos uma empresa estratégica para o Brasil, importante empregador, exportador e desenvolvedor de tecnologia com presença global. Isso não significa que vai ser fácil superar os obstáculos. O cancelamento da parceria pela Boeing e o impacto da Covid-19 na indústria aeronáutica não devem ser subestimados. Entretanto, ao examinar de maneira pragmática a realidade da empresa hoje, afirmo a vocês que saberemos superar mais uma vez as dificuldades que se impõem em nosso caminho, tomando as ações adequadas que eu e meus colegas de diretoria estamos analisando nesse exato momento. Para enfrentar e superar tais desafios, a Embraer conta com a arma mais forte e poderosa que se pode dispôr, uma equipe integrada por profissionais altamente capacitados, guerreiros e determinados a atingir seus objetivos. Nossa história de mais de 50 anos é repleta de momentos difíceis, todos superados. E é isso que vamos fazer novamente. Vamos ultrapassar os desafios com força e determinação e vamos vencer. Um grande abraço a todos.